Eu vou ao vivo com o Isael Espíndola, porque o Isael chega agora com informações a respeito da imunização da vacinação contra a Covid-19, a vacinação, inclusive o avanço da vacinação, segundo o Comitê Gestor do Prosseguir no Estado, foi um dos motivos, foi o que levou o governo do Estado a tomar essa decisão em acabar com o toque de recolher aqui no Estado. Isael Espíndola, e aqui em Três Lagoas, como está a vacinação hoje? Qual é o público-alvo? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quarta-feira. Ana, confesso que nessa vida de repórter está sendo um momento bastante emblemático e estou bastante feliz, porque Três Lagoas avança e começa a vacinar o público dos 16 anos mais. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aí a fila que se formou logo cedo aqui, dos jovens de 16 anos devem comparecer aqui à central de imunização para receber a primeira dose da Pfizer. É bom ressaltar que os adolescentes só podem tomar essa vacina, então eles receberão aí o imunizante da Pfizer. E olha só, a primeira que está ali na fila ali, ela chegou ontem por volta das nove horas da noite para ficar na fila. Agora, há uma mudança aqui na fila, Ana, porque é o seguinte, como são adolescentes menores de idade, precisam vir aí acompanhados dos pais ou dos responsáveis. Então, eles primeiro vão passar ali numa sala, no tablet que estão sendo chamando, para fazer a ficha cadastral, para conferir os dados, principalmente a idade e onde residem, né? Porque é somente para Três Lagos, aí sim depois eles voltam novamente para a fila onde irão receber aí a dose da Pfizer. Então, hoje aqui na central de imunização, adolescentes 16 anos mais e também o pessoal dos 18 anos que não vieram ontem, podem comparecer aqui na central de imunização durante todo o dia para tomar aí a sua vacina contra a Covid. Outro alerta para a população, hoje pela manhã, os postos de saúde estarão aplicando aí a vacina contra a gripe. E à tarde, a partir da uma da tarde, começa também aí a campanha de vacinação contra a Covid. Inclusive, as pessoas que já tomaram a segunda dose da Pfizer, devem procurar os postos de saúde a partir das 13 horas. Então, se você tomou a Pfizer até o dia 23 de junho, já pode receber aí a segunda dose. A AstraZeneca, para quem tomou até o dia 31 de maio, também pode procurar o posto de saúde. E para quem tomou a primeira dose da Coronavac, deve aguardar aí o chamado, né? Que a Prefeitura vai fazer o anúncio, porque essas doses devem estar sendo encaminhadas neste lote que chegou ontem aqui em Três Lagos, viu, Ana? Então, essas pessoas que eu falei da segunda dose, devem procurar os postos de saúde a partir da uma da tarde. Porque de manhã, os postos de saúde estarão aí vacinando apenas as pessoas contra a gripe. Então, hoje de manhã aqui na central, começa aí a vacinação do público mais jovem, Ana. 16 anos, mas já pode comparecer aqui na central de imunização, viu, Ana? Então, hoje de manhã aqui na central, começa aí.